Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de RevRed, mano, RevRed É o meu, a minha, a minha língua para de funcionar quando eu falo o nome desse jogo Mas é um jogo que vocês estão gostando bastante, mano Então já mete o dedão no like, já se inscreva no canal Você que não é inscrito, já faça esse filme favor, mano Então vamos que vamos Rapaziada, como vocês viram no último vídeo Perdi feio pra Mia, né, a mulher do carro azul que tá lá fora Aquela vaca, não sei o que que eu arrumei, mano Perdi feio O carro tá com muitos problemas, tá com muitas avarias É, tá lento na primeira marcha, né, mano E eu não sei o que eu vou fazer Perdemos 500 reais com ela É, 500 reais que poderiam fazer, vai fazer falta, né Eu não tô afim muito de trabalhar hoje Mas eu vou tentar resolver alguns problemas no nosso carro Eu percebi uma coisa, gente Que ontem eu coloquei o óleo Mas eu já tinha botado um filtro novo Mas com óleo sujo Então vou ter que remover porque ele ficou ruim Depois que isso aconteceu, tá ligado Eu fiquei muito triste quando isso aconteceu Mas tá valendo Vamos remover ele aqui Beleza Já removemos, mano Eu prestei atenção que se você clica na suspensão Você vai ver tudo que tem na suspensão Olha Ó, front brake tá ruim Ó Não tá freando direito Né, tá usado E eu achei isso interessante, mano Aqui Você vê a roda Você vê o controle, tá vendo? Aí na roda você vê O pneu, olha Eu gostei bastante que você entra dentro mesmo Pra saber o que que tá acontecendo Os bicos, galera Tá novo Então não é problema de bico Ele tá andando bem fraco mesmo Nem eu entendi o porquê Eu troquei aqui o óleo de filtro Vamos entrar no carburador aqui, ó No carburador tem o ar filtro E tá bom também Vamos ver o starter O starter não tem mais nada Mas deixa eu fixar ele aqui Que eu vou deixar tudo novinho, né, mano Pra gente começar a ganhar um dinheiro Porque tá complicado ganhar dinheiro aqui, mano A gente tomou um pau zangado Então aqui, ó Deixa eu testar tudo aqui O termostate tá novo também O water Tá usado Vamos arrumar, mano Vamos arrumar Eu vou deixar esse carro impecável, mano Se eu dar um fixo aqui Ó, vou dar um Vou dar um Aí, ó Vou deixar tudo melhorzinho que eu posso, beleza? Pra dar um reparo total 154 reais e 90 centavos Meu Jesus amado, mano Você tá doido, né? Deixa aí do jeito que tá As velas tá boas também, mano Vamos ali comprar o óleo, né, mano Ah, e detalhe, gente Eu descobri qual que é o O que a gente precisa Pra colocar no painel de instrumentos Que é esse aqui, ó Quer ver? Deixa eu entrar aqui, mano Ó Tem uns carrinhos bonitos aqui Pra comprar, hein, mano Tem que juntar um dinheiro Pra comprar um carrão bom Bom, né, mano? Que tá tenso Aqui, ó Vamos aqui em óleo filtro Ahn Óleo filtro Arfilter Uai, mano Eu não tenho o arfilter aqui mais Usado o óleo filtro Fits For Al Aqui, ó Óleo filtro é do Aleal, ó R$45,00 Novo 100% Zero quilômetro, mano Zero KM Vamos colocar ele aqui Zero KM Pra depois não falar É, não comprou os 100% Mano Compramos zero Compramos o óleo filtro Instalei Beleza Ó, já deu uma melhorada Em 85% Ó, 162 de HP Torque de 260 Beleza Até aí tudo bem Vamos comprar o negócio aqui Que é o de temperatura Interior Hum, eu tenho que comprar o de temperatura Eu vou olhar o dashboard Temperatura, mano Nano Hater Temperature Não Esse aqui é É Aquele ali é O nosso é o quadradinho Tá ligado Temperature Ó, tem Tem uma parada nova Deixa eu ver se funciona Esse aqui Só que ele é 250 pau, mano É muito dinheiro Que eu quero comprar um Aqui, achei, ó O quadradinho Ah, não Mas esse é de combustível O Aleal O Aleal dashboard Não Não quero o dashboard Do Aleal Eita, mano Eu tenho que comprar outra revista Comprar outra revista, né, mano Fazer o que? O Aleal dashboard Eu acho que a gente teve que comprar outra revista, mano Uma sacanagem Temperature É Temperature Alguma coisa assim, ó Magura Ó Ó, tem uns temperaturas de todos aqui Ó Não é esse também O Aleal Speedmeter Também não É, mano Eu acho que não tem pra vender aqui não, viu Vamos ter que arrumar de outro carro Sei lá Temperate Temperate É alguma coisa de temperate Não achei, mano Não achei Temperatura aqui, ó De temperatura tem aqui Mas não é o Não é o do que eu quero, tá ligado? Eu quero o do O do O Aleal, tá ligado? O Aleal a gente tá achando poucas peças É, mano Rumar carro antigo tem dessa, tá ligado? Rumar carro antigo tem dessa Que você fica devendo alguma coisa Vamos dar uma ligada nele aqui pra ver de qual é Ó Ó Agora Eu acho que ele tá Eu acho que ele deu uma melhorada, hein, mano Eu acho que ele deu uma melhorada Deixa eu ver Deixa eu dar uma mexida aqui O que mais que eu ia mexer aqui O restante tá tudo bem, né, mano A gente só tá sem o painel ainda do termô Do Do Da temperatura, né, mano Isso é sacanagem Aqui tá novo também Deixa eu ver o torque aqui Tá novo Tá tudo zero, mano Tá tudo zero Ô, gente Ele é tração traseira Vocês estão percebendo? Que doideira Ó Quatro marchas Shift Beleza Vamos reparar, mano Vamos reparar Porque eu quero trem bom Isso Beleza Vamos Vamos baixar ele aqui Tem uma galera pedindo ele pra eu me pintar ele, mano Vamos fazer a pintura, então Vamos fazer a pintura Pra gente ver o que que dá Ó Ele pintadinho assim Fica bonito, hein, mano Olha, mano Tem vários adesivos, mano Que doideira, velho Deixa eu ver Isso aqui é roda Não, peraí Vamos pintar ele, então Vamos pintar ele amarelinho, mano Vamos colocar Não, amarelão Ah, eu queria colocar uma cor bacaninha Vou botar um verdinho Vamos botar um verdinho Eita Esse verdinho tá muito fluorescente Pro meu gosto Aí Aqui é o que? Eu não Ah, tá Isso aqui é os detalhes Ó, mano Que doideira Detalhezinho da serpente Não, peraí Ah, tá Ó, mano Vamos colocar de preto aqui Aí, mano O bicho ficou estilo, hein Pintamos Agora como é que foi Ah, as rodas também Foi pintadas Ó, o bicho O aleal, mano Aí sim, hein, mano Já deu um outro tom no carro, hein Nós já demos um outro tom no carro É, eu acho que agora Vai dar pra dirigir ele de boa, mano Bora Deixa eu só ver aqui Eu acho que tá bom, mano Eu acho que deu uma melhorada Vamos ver como é que tá a água Beleza O óleo tá bem também Vou trocar o óleo esporte, mano Chance Quer trocar o óleo? Yes, please Vamos trocar o óleo Pra ele responder um pouco mais Tá ligado? Porque nós tem que ganhar o dinheiro com ele, velho Não tem dessa não, tá ligado? Vamos lá dar uma dirigida nele Pra ver o que dá pra fazer Eu não tô entendendo, mano É porque que ele tá demorando a arrancar, velho Como se o freio de mão tivesse ligado Tá ligado? Como se o freio de mão tivesse ligado Alguma coisa do tipo Mó escroto, velho Eu acho que ficou bom, mano Eu acho Isso aqui é o freio de mão Ó, achei o freio de mão, mano Ó, ele verdinho assim Ficou bonitinho, mano Deixa eu dar uma meia volta aqui Eu não entendo, mano O que que eu vou fazer com esse carro, não? Ele tá andando, mano Mas não tá do jeito que eu quero, tá ligado? Ele tá arrancando muito devagar Se ele continuar andando devagar desse jeito A gente vai perder, tá ligado? Ele tá rateando nas marchas, mano Opa Deixa eu parar ele aqui, ó Vou parar ele aqui Vou botar mais 10 conto Porque eu enchi meu galão lá, tá ligado? Eu enchi meu galão Não sei, mano Não tá legal, velho Eu acho que a gente não consegue ganhar nada Ele tá demorando É pra arrancar Entendeu? E a mulherzinha nem tá ali mais, mano A mulherzinha nem... A minha A que nós ganhou... A que nós perdemos racha no último episódio Ela nem tá aqui Deixa eu voltar pra essa câmera aqui Que eu gosto mais dela sim, mano Eu não sei... Deixa nos comentários aí, galera Qual tipo de câmera que tu gosta Pra eu ver aqui e fazer uma votação Eu gostei dela mais assim, tá ligado? Vamos ver aqui o que dá pra gente fazer nesse carro, velho Porque ele não tá do jeito que eu quero, tá ligado? Não tá da hora, mano Eu acho que não precisa trocar motor A gente vai gastar dinheiro à toa Pensa comigo, né? O carro tá demorando a arrancar, tá ligado? Ó Deixa eu ver como é que tá aqui Aqui tá tudo bom, ó Good, 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 good Tá tudo good, tá ligado? Tá tudo good, tá bom A temperatura a gente não sabe O que que é esse... Vamos dar a reparada de 150 real aqui? Isso 162 e tal Dei a reparada, vamos ver Não sei, mano Não tá do jeito que eu quero, tá ligado? Vamos... Vamos... Deixa eu ver um negócio aqui Vamos... Vamos ver se a gente compra alguma peça a mais Vamos ver se a gente compra um turbo, né? Porque eu também tô aprendendo junto com vocês, beleza? Deixa eu ver aqui qual que é o nome do motor É um Braid da Leal Display 100 Tipo L4 162 cavalo Vamos entrar aqui, mano Elétrico Elétrico em ignição Anja V8 Ó Que isso, hein? Deixa eu ver se eu acho um motorzinho melhor, mano Rodas Braking Amagura O Aleal Hubs Não sei o que que é isso Mas vamos ver aqui, ó Diferencial Exaustão Exaustão Pô, mano Não tô achando nada do meu carro aqui Ó Novo exaustão do Aleal Exaustão é quando descarga, né? Super Charge V8 Extra, ó Usado Super Charge V8 Tower Low Profile Rings Vamos ver o que Vamos ver o que é esse V8 aqui Ah, moleque Super Charge Tipo Ó, que doideira, hein, mano? Deixa eu ver essa outra coisa aqui O que que é? Ah, mano É tudo É tudo pra melhorar o desempenho do carro Será que funciona nesse carro, mano? Pera aí Agora Até eu tô aqui sem saber o que que eu vou fazer, mano Usar o diferencial do Aleal Não, meu diferencial tá bom, mano Exaustão O que que é isso? Exaustão é o cão de descarga, mano Ah O que que é isso aqui? 65 blocos Mano, tem que arrumar um jeito Desse carro correr um pouco mais, velho Porque do jeito que tá aqui Não vai pra frente, não, mano Deixa eu ver Carburador L4 Ele tá ótimo, mano Mangueira Electro Electro Vamos procurar aqui o Aleal Nova ignição Será que é os bicos que tá sujo, mano? Esse carro tá muito lento, mano Pra arrancar, tá ligado? Como se estivesse precisando de alguma coisa Vamos dar um fixo em tudo aqui A bateria Deixa eu ver como é que tá a bateria A bateria tá usada, né, mano? Vamos botar ela 100% aqui É O restante eu acho que Não compensa, né? Arrumar Eu acho que não compensa Vamos dar mais uma volta nele aqui Pra gente ver se ficou bom, mano Vamos regular esse carro A gente tem que arrumar um jeito de regular esse carro Se alguém já conseguiu, mano Regular esse carro pra deixar mais rápido Já me deixa aí nos comentários Olha lá, mano Como é que esse bicho vira uma lesma pra arrancar, mano Você tá doido? Não tem base num negócio desse, não Aí até que depois ele vai embora, ó Aí até que depois ele dá uma melhorada, tá vendo? Depois ele tá indo bem, mano Vai, mas custa Tá vendo? Olha que dificuldade É, galera Eu vou ver o que eu vou fazer aqui Vocês me deixam nos comentários aí Se vocês já conseguiram Meio de regular esse carro Pra deixar um pouco melhor Tá ligado? Ele tá complicado Ele não tá fácil Opa Ó Eu vou voltar pra garagem, beleza? Deixa nos comentários aí Não se esquece se você não for inscrito, mano Se inscreve no canal aí Pra dar aquela ajuda, beleza? Pra dar aquela fortalecida O que vocês acharam? Como é que ficou? Tamo junto, mano Um abração pra vocês Deixa aquele like maroto Um abraço Fui! 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 Tchau, tchau.